Trapa 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 Nem é possivel O que ap essa boletica da paixada ta lançando tipo Coreia do Norte Só lançamento, tipo Miss É Muita Melodia E o carregado foi de proveiro Foi de 5 Gost達 Pode ser um gostoso Não é possível, é difícil O polêmico da baixada tá lançando tipo Coreia do Norte Só lançamento tipo miss Porque o gotta não foi de proibeiro A CIDADE NO BRASIL